Vou gravar nossa aula. Tem dia 4 de novembro, trabalhando essa questão da pélvis, que nem eu falei, liberar essa região muscular que auxilia na movimentação, na mobilidade dessa pélvis e fazer com que a região das virilhas sejam relaxadas, com que os meus joelhos estejam pesados em direção ao chão. Eu vou dar suporte apoiando a ponta dos 10 dedos ao lado dos quadris e vou criar essa resistência flexionando os meus cotovelos para trás, baixando meus ombros, trazendo os quatro dedos para frente e polegar para trás. É isso. Flexiona teus cotovelos, pensa em descer a musculatura do tríceps em direção ao chão. Deixa esticado, não, flexiona, dobra, deixa dobrado e visualiza a sua axila posterior, parte de trás da sua axila, entrando na grade das costelas, que a gente vai chamar o gradil costal. Então, distanciando os ombros um do outro, penetrando as axilas posteriores no gradil costal e flexionando os cotovelos e direcionando os tríceps em direção ao outro e em direção ao chão, tendo esse espaço nas clavículas, distância do pescoço. Relaxa o queixo suavemente na direção da garganta, os olhos se direcionam para que a visão fique na mesma linha das têmporas, relaxa as suas pálpebras, relaxa o teu olhar, relaxa a musculatura do seu rosto, a sua testa, as suas sobrancelhas. Vai mantendo essa pressão das mãos ao mesmo tempo em que você vai relaxando a região das virilhas, da pélvica, do joelho, dos órgãos genitais. Vai capturando esse baixo ventre em direção à espinha, puxando essa região abaixo do umbigo em direção à sua espinha. É como se você sentisse os ligamentos abdominais puxando esse seu assoalho pélvico, puxando a região dos órgãos genitais. Desde o ânus, todo o assoalho pélvico, as virilhas são relaxadas, o joelho é relaxado, as pernas são pesadas, mas o baixo ventre captura esses órgãos em direção à espinha e o abdômen fica cada vez mais vazio, mais para dentro do corpo. Também vão ficando leves as minhas mãos, que agora saem do chão, se topam na frente do peito. Eu vou empurrar suavemente os meus dedos na direção do meu externo, para aderir à pele do meu peito em direção ao céu. Essa aderência da mão no meu peito faz com que os meus ombros caiam ainda mais para trás, abrindo ainda mais a distância entre os meus acrônimos. Isso. Aperta bem a base da palma da mão, não deixa só a pontinha dos dedos, não. Toca a base da palma da mão, estica bem os dedos, comprime as digitais, separa os dedões dos dedinhos. Então o dedão vai num lado, o dedinho vai num outro. Distancia as falanges uma da outra, conforme você estende as mãos e vai dando tônus mental a cada célula do seu corpo. Vai tomando consciência da estrutura toda do seu corpo, de como você, sem muito esforço, controla toda a anatomia dele. Apenas observando com a sua consciência, tendo o ritmo da sua respiração como o guia a essa percepção. Inspira profundamente. Respira, fecha seus olhos, relaxa ainda mais as pálpebras, a testa, a garganta, o rosto. Inspira. Respira. Inspira. Se prepara, a gente vai entoar o mantra 1. 3 vezes. Inspira. 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 Yogiña Chitáśyá Padenná Váchan, Málam Shariira Shakyavai Dhyákena, Málam Shariira Shakyavai Dhyákena, Tupakarotam Pravaram Uninam, Tupakarotam Pravaram Uninam, Atañjaliñ Prañjalira Natosmi, Atañjaliñ Prañjalira Natosmi, Abahu Purushakaram, Sankachakrakshidharinam, Sahasraśrasam Shvetam, Pranamami Patanjalim, Pranamami Patanjalim, Om Shanti 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 Observa como é a região do seu baixo ventre agora, Captura novamente os ligamentos abdominais, Veja como a sua coluna fica mais estável, Você precisa de menos esforço físico nos músculos da coluna para manter ela ereta, Inspira, Respira, relaxa as costas das mãos sobre as virilhas, E ao tocar as mãos sente a região do baixo ventre, Sem levar as mãos no baixo ventre, Apenas percebe o peso das mãos sobre as coxas e vê como essa sensação, Esse toque reage, Essa sensação do abdômen, Inspira, Respira, abre os olhos, Esse lugar que a gente está falando, Estou falando é o Banda, Então, O Banda é uma concentração de energia, Amplar, E vai gerar energia para que eu possa sustentar a estrutura do corpo, Sem sobrecarregar a musculatura, Essa musculatura superficial, Os músculos mais fortes que a gente tem, Não são fortes né, Que eles são na verdade mais frágeis, Eles são só maiores, Os músculos profundos, É que vão dar esse vigor, esse tônus para o corpo. Vamos ficar em pé? Vamos começar. Vamos começar. Desde a nossa primeira semana lá, A gente vai sair de Tadasana, E vamos para lichasana na postura da árvore. Eu quero aqui, de novo, Ter essa relação de compreensão, E a força que eu tenho interna, E a força que eu tenho externa. Então, eu vou pedir para vocês, Focar em duas coisas principais. A primeira é isso que a gente já fez, Que é essa sucção do baixo ventre em direção à espinha. Essa captura do ânus e das genitálias em direção ao centro do corpo. Essa é uma coisa. A segunda é a contração muito expressiva, Muito intensa dos quadríceps. Então, mantém muita concentração de energia Sobre a musculatura das coxas. Eu quero que você contraia muito, Não simplesmente ergue as patelas, Mas contraia e espremendo a musculatura dos quadríceps nela mesma. Tá? Vou separar a ponta dos dedos e os pés um pouquinho para fora. Agora, os calcanhares vão ficar para dentro. Eles se tocam, tabassa, né? Retica os cotovelos. Então, eu preciso abrir muito os pés, tá? Eles só não estão tocando completamente a ponta dos dedos, tá? Mas não tem os calcanhares unidos. Retica bem os dedos das mãos em direção ao chão E comece agora a contrair a musculatura das coxas. Contrai mesmo. E aí, conforme você vai contraindo, Você percebe que o baixo ventre começa a puxar na direção do abdômen também. Isso faz com que você consiga trazer a sua cintura, Ou seja, as cristas ilíacas, Ou seja, aquele osso que a gente falou lá atrás, A ponta do osso ilíaco para cima. Então, junto com os ligamentos abdominais, Sobe também a ponta dos ossos da pélvica, E os braços descem em direção ao chão. Então, inspira, junta as palmas nas mãos. Expira. E a gente vai fazer essa tentativa de subir a perna direita Para apoiar a sola do pé na coxa, Antes de pegar no pé. Então, eu inspiro, tiro o pé do chão, Etergo o joelho. E aí sim, eu expiro, Puxo o meu pé em direção à minha coxa. Essa perna tende a empurrar, a coxa direita tende a empurrar a coxa esquerda para fora. Eu resisto, resisto subindo o joelho direito. Subo e puxo ele para trás, para cima e para trás. Une as palmas das mãos, Inspira profundamente e vai erguendo o braço. Lá no pé, Trazendo a base das palmas das mãos na direção da cabeça. Esticando os cotovelos em direção um ao outro. Erguendo bem o joelho direito. Contraindo a musculatura da coxa esquerda com profundidade. Ergue as cristas e ligas. Mantém o teu olhar na linha das têmporas. Mantém a sua cintura escapular bem erguida. Mantém os ombros e os trapézios relaxados. E ao mesmo tempo que você empurra as mãos para cima, Existe uma resistência dos ombros. Fazendo com que os seus antebraços empurrem as estábulas para baixo. Inspira. Expira. Ergue o joelho direito. Inspira. Expira. Contraia a coxa esquerda. Inspira. Expira. A gente vai flexionando os braços. Trazendo as mãos no centro do peito. Vou soltando os pés. Mantendo a união das mãos. Inspira. Flexiona a perna esquerda. Respira. Ergue o joelho. Ergue o joelho puxando a perna para fora. Ergue o joelho. Subo o meu calcanhar junto. Levo na direção da coxa. Puxo a perna. Coloco o calcanhar próximo do perinho. Ergue o meu joelho esquerdo. Então, não empurro ele para dentro, não. Ergue o joelho esquerdo. Contraio com expressividade minha coxa direita. Pressiono o meu calcanhar esquerdo na direção do interno da minha coxa. Abro bem os meus ombros. Inspiro. Ergue o traço. Estico os meus cotovelos. Relaxo bem o meu pescoço. Relaxo a minha garganta. Relaxo os meus ombros. Mantenho o meu joelho esquerdo bem alto. Ergo bem o joelho. Contraio bem a musculatura da coxa direita. Inspiro. Expiro. Espreme os teus cotovelos um na direção do outro. Inspiro. Expiro. Um, dois, três, quatro. Estica as mãos. Estica as mãos. Estica as mãos lá em cima mais um pouquinho. Respiro. 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 Descendo os braços. Muito bem, Mario. Descer as pernas. Inspiro. Flexiono o joelho. Separo a base das palmas das mãos. Salto. Entre conasana. Pé direito. Para fora. Apanha a esquerda para trás. Corrige a minha cintura. Desde agora. Contrai muito as coxas. As duas coxas. Ergue teu assoalho pélvico. Comprime essa região do baixo vento em direção da tua espinha. Ergue os órgãos genitais. Estica os dedos das mãos na direção contrária. Um do outro. Inspira. Ergue o braço direito. Respiro. Vou projetando o meu corpo. Fazendo essa rotação do tronco para a esquerda. Contraindo as duas coxas. Deixando o meu tronco leve. Que vai carregando aí. Para baixo. Minha mão apoia na canela. Vou levar minha mão esquerda lá para trás. Lide. Toma um cuidado. De não curvar a coluna nesse sentido. Então desce menos. Se curvou desce menos. E foca na região da cintura. Do alongamento. Antes de chegar na cintura escapular. Em direção a cabeça. Eu quero alongar a minha cintura e o tronco. Então curva menos. Empurra o tronco para cima. Segue essa linha subindo. Baixa o ventre até o osso externo. O corpo está sempre indo reto nessa direção. Inspira o erro no meu braço esquerdo. Olha lá para cima. Eu não vou deixar o meu peso apoiado sobre a minha coxa. Então contraia a musculatura da sua perna direita. E flexiona o braço direito em direção das costelas. Flexiona o braço direito para apoiar na perna. Deixa o cotovelo para dentro na direção das costelas. Olha lá para cima. Inspira. Respira. Respira. Dois. Três. Vai abrindo o ombro para a esquerda. Vai abrindo a lateral das costelas para a esquerda. Inspira. O tronco é leve. As pernas estão sólidas, firmadas no chão. Inspira. Eu subo o meu corpo. Eu vou subindo devagar. Sem empurrar. Vou subindo. Cuxas bem firmes. Vou tirar os pés lá para a esquerda. Vou corrigir minhas duas cinturas. Inspira o erro no braço esquerdo. Respira. Vamos lá. Projetando. Eu quero minimamente obter essa lateralidade. Esse ângulo reto que se forma da minha perna de trás com o meu tronco aqui. A lateral direita do meu tronco. A lateral de fora. Quando eu cheguei nesse lugar, razoável. Não tendo tudo bem. Cuida para não empurrar a sua nádega esquerda na direção do interno da coxa direita. Então, resiste da mesma forma que a gente já resistiu na postura da árvore. E vai estendendo, vai alongando a musculatura interna do isquio femoral da perna esquerda. Coloco a mão aqui para trás para fazer essa correção do tronco. Girou o cotovelo esquerdo, cotovelo interno esquerdo para a frente, flexionando o braço. Inspiro. Elevo a minha mão lá em cima. Olho, se possível, na mão. Cuida, Manu, para não hiperextender a sua perna da frente. Então, resiste com a contração muscular da perna da frente. E empurra um pouquinho o joelho para a frente. Flexionando. Isso. Aí. Menos. Isso. Menos. Menos. É só um pouquinho. É só um pouquinho. Justamente para evitar essa hiperextensão que é natural que acontece na sua perna. Ergue o baixo ventre. Ergue essa carne abaixo do abdômen. Contrai as duas coxas. Mantenha o queixo na direção do ombro. Desce um pouquinho a sua orelha esquerda, Manu. Jogando a cabeça muito para trás. Isso. Inspira. Vai soltar a mão da coxa e vai subir o tronco leve. Vai deixar a coxa firmada no chão. Ergue os braços. Estica os braços e volta. Relaxando os ombros. Traz os dois pés para frente. Muito bem. A gente não vai fazer o grupo completo de Virabhadrasana. Eu vou fazer parte com a Konasana de novo. E a gente vai para as flexões semi-invertidas. Então, vamos só mais uma vez. Pé direito para fora. Calcanhar esquerdo para trás. Eu vou em buddhita. Baixo para a Konasana. Põe a perna flexionada agora. E a mesma intenção de lateralidade. Alongamento lateral do tronco. Carregando baixo ventre para cima. Carregando os ossos da cintura para cima. Inspira. Contrai as duas coxas bem firme. Espreme os quadríceps. Chega a sentir que está aquecendo muito as coxas. As pernas vão começar a tremer com bastante solidez. Respira. Vai flexionando o joelho. Mantendo essa perna bem flexionada. Vai descendo, descendo. Vai ver a minha mão no chão. Coloca o cotovelo no joelho. De novo. O mesmo ângulo que eu estou querendo em trikonasana. Está suficiente. Essa lateralidade aqui é o suficiente. Lembrando que se eu estou aqui e apoio o cotovelo no joelho. A tendência é puxar o ombro direito para frente. Então, fecha a mão direita e empurra com a força do próprio braço. Empurra seu braço, o cotovelo e ombro para trás. Abre bem o peito. Inspira. Estica o braço por cima da cabeça. Se for confortável, olha na direção do braço. Se não, mantém o olhar reto. Inspira. Desce a nádega direita na direção do calcanhar direito. Abre bem a virilha. Abre bem a sua pelvis. Captura o baixo ventre em direção à sua espinha. Empurra a sua cintura esquerda lá para trás. Contrai a musculatura da perna esquerda. Inspira. Respira. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, olha a perna sólida. Volta como se você fosse para virar uma braça na dois, guerreiro dois. Inspira. Puxa o tronco. Estica a perna. E o outro lado. Pelas apontadas para a esquerda. Corrige a cintura. Contrai as coxas. Inspira. respira, vai flexionando a perna esquerda devagar, eu flexionei o joelho, a tendência é o joelho vir para frente, então abre o joelho para fora e abre assim, pula o direito para trás, vai flexionando, cheguei aqui, ou meu cotovelo no joelho, ou a minha mão lá no chão, e levo a minha nádega esquerda em direção ao calcanhar esquerdo, giro meu tronco para o lado direito, inspiro, o braço sobe, minha cintura direita para trás e olho, se possível, na direção do meu braço, não olho para frente, inspiro, um, dois, três, quatro, cinco, inspiro, flexionei o braço na direção da cabeça, o braço puxa o tronco, a perna fica flexionando, puxei, inspiro, respiro, e agora eu salto de volta em talasana, muito bem, de novo, apenas um pequeno salto, mais largo que os quadris, e a gente vai um pouquinho menos, e isso, mano, a gente vai para a angustasana, as mãos sobre os pés. Bom, calcanharas levemente separados, um no outro, a perna dos pés paralela uma à outra, e inspiro, mãos na cintura, potovelos bem fechadinhos, olho lá para cima, expiro, flexiono os joelhos, eu vou rotacionar o meu quadril para trás e, respirando, vou descer em 90 graus para a coluna e manter os joelhos dobrados. Cotovelos bem fechadinhos, dobra mais os joelhos, lide, isso, dobrei o joelho, o joelho não passa da linha da ponta dos dedos dos pés, as mãos estão lá na cintura, os cotovelos lá para trás, juntinhos, eu estou olhando para o chão e inspiro, olho para frente, não muda teus joelhos, não muda tuas coxas e só deixa tuas mãos caírem em direção ao chão para os pés. Mantenha o erguimento do baixo ventre, mantém a rotação do seu quadril, mantém a extensão da coluna e com as costelas arroiadas sobre as coxas, desce um pouquinho mais do quadril, lide, olha as coxas, como elas gritam, olha como elas queimam, olha como elas ardem, senta sobre as tuas coxas, mantém elas queimando até o teu limite, respirando profundamente e aí você vai soltar o topo da cabeça e isso aí na respiração vai esticar um pouquinho as pernas, pouca coisa, o suficiente para aumentar a tensão na musculatura posterior, mas diminuir o esforço físico da musculatura anterior, ou seja, dos músculos do quadríceps. Solta a sua cabeça, solta o seu pescoço, mantém esse apoio, se possível, do tórax sobre a região das coxas, relaxa o seu rosto, inspira, expira e vai empurrando o osso do quadril para cima e vai tentando esticar um pouquinho mais das tuas pernas sem distanciar todas as costelas do tronco. Vai percebendo que as coxas vão tremendo, vai diminuindo a força e a gente vai levar as duas mãos lá para frente, lá para frente e eu vou manter esse formato de rotação do quadril e vou caminhar 20 centímetros com os meus pés para trás. e a dor no kashpanasana, a postura do cachorro olhando para baixo, distancia suas mãos dos pés, Leide, Manu distancia mais seus pés das mãos, a gente vai mudar o apoio agora do corpo, que se estabelece dividindo o peso nas mãos e nos pés. Eu tiro os calcanhares do chão, ergo bem a sobra dos meus pés, vai mais distante das mãos, Manu, seus pés, isso. Mari também, pega a extensão toda do teu tapetinho, Mari, de lado, vai no teu tapetinho de lado assim, isso. E o cachorro olhando para baixo, vai com os teus pés mais para longe, Mari, mais para perto ali da parede já, coloca a palma da mão no chão e deixa esse apoio se distribuir entre mãos e pés, muito bem, solta o topo da cabeça, flexiona um pouquinho os teus joelhos, vai mais para trás, Mari, um pouquinho mais, rede também. Repara um pouco teus pés, Mari e Manu, um do outro. Pensa em flexionar teus joelhos, levando a parte de cima das coxas na direção do abdômen. Abra o teu joelho e carrega o baixo ventre lá na direção do abdômen. Leva os joelhos no chão, senta sobre os calcanhares. Senta lá, Mari. Joelho no chão, sentou nos calcanhares, dorso dos pés no chão, fica a cabeça no chão. Leva os braços para trás, balasana. Esticar as tuas mãos lá na frente de novo. Olha só, decorou aí na sua cabeça a distância que você estava do teu corpo, a distância que teus pés estavam das tuas mãos. Agora, a gente vai encontrar uma distância mais segura, que é onde a gente faz esse encontro agora com balaça. Então, estica os braços. Esticou as mãos, apoiou no chão. Tira o dorso dos pés do chão e apoia a ponta dos pés. E não muda as mãos de lugar. Isso, empurra teus quadris na direção dos calcanhares. Contaciona o quadril aí, Manu. Inspira, vocês vão... Não quero que saia a coxa do abdômen, mas quero que saia o joelho do chão. Só vou tirar o joelho do chão. Tirei o joelho do chão, respiro três vezes profundas e levo a coxa lá no abdômen. Deixe o tronco pesado, não ergue o tronco. Não tira o bumbum do calcanhar também, não. Não tira o bumbum do calcanhar, só levanta os joelhos. Respira três vezes e volta. Olha pra mim aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu estou aqui em balaça, preparando, cabeça no chão. O que eu vou fazer? Eu inspiro, tiro os joelhos. Olha os joelhos no chão. Tirei o joelho, voltei o joelho. É muito tenso pra minha cabeça ficar com a cabeça no chão, Caio. Então, tira a cabeça do chão e tira os joelhos. Tirei os joelhos, mantive essa aderência. O que eu quero que você entenda? É que a sua mão, ela está querendo escorregar pra frente, seu pé está querendo escorregar pra trás. E você, com a musculatura interna do teu baixo ventre, não vai permitir que isso aconteça. Palmas das mãos fixas no chão, metacarpos agarrando no solo, metaparsos do pé também. Eu tiro o joelho do chão e vou manter esse esforço contínuo no meu braço. Leva as tuas axilas em direção ao chão. Não deixa elas indo pra fora, não. Leva os seus cotovelos internos um na direção do outro e permite que o teu tronco deslize pra frente. estar sendo parado pelas palmas das mãos. Mais uma vez, a gente vai juntos, hein? Três ciclos, cinco respirações curtas. Com a cabeça ou sem a cabeça no chão? Desce o quadril, Mari. Desce o quadril. Eu não quero tirar o quadril do chão, não. O quadril está apoiado no calcanhar. Só o joelho que sai, ó. O joelho saiu, o quadril está apoiado no calcanhar. Tirei o pé, inspiro um, dois, três, quatro, cinco. Voltei o joelho no chão, apoii a cabeça. Estiquei os braços lá na frente mais uma vez. Inspiro um, respiro. Dois, respiro. Três, respiro. Inspiro, posso lá. Vamos lá, todo mundo, tira a cabeça. Inspiro, olha pra frente. Tira o joelho do chão. Puxa o teu bate-oventre desde o lado de baixo dos teus ligamentos abdominais. Desde o ânus, desde teus órgãos genitais. Tirou o joelho, respirou. Dois, três, quatro, cinco. E voltou os joelhos no chão, cabeça no chão, braços lá pra trás. Relaxa teu rosto no chão. Se quiser apoiar a lateral do rosto, se sentir confortável pode apoiar a parte mais alta da testa e do chão. Relaxa, entrega o corpo. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Adomukas. Adomukas Tivanasa. Nakashona, lendo pra baixo. Levo as duas mãos lá pra frente. Inspira, tira a cabeça. apoiei a ponta dos pés no chão, tirei os joelhos, olhem para mim, todo mundo. Tirei os joelhos, tirei o quadril, olha as coxas coladas aqui nas costelas, soltei a cabeça. Soltei a cabeça, eu levo o calcanhar esquerdo no chão, não preciso necessariamente esticar a perna para levar o calcanhar. Então, levei o calcanhar direito e aí, se eu consigo, eu estico as pernas. Se não, eu vou manter os calcanhares e os joelhos dobrados. Tirei o joelho primeiro, subi o quadril, soltei a cabeça. No chão, Mari, não é o antebraço, não é a mão toda, isso. Suba, pensa em levar as tuas axilas em direção ao chão, teus cotovelos internos para dentro, esconde as tuas axilas. Abre um pouco mais as mãos, Mari, para distanciar mais teus ombros. Eu sei que é um momento mais delicado de relaxar os trapézios, tá bom aí, o limite do tapetinho tá ótimo. Se quiser, lembra de abraçar os tapetinhos, lembra que a gente agarrava o tapetinho na lateral, assim com a mão, se a aderência das palmas for suficiente, agarra aqui na lateral do tapetinho, os dedos também servem. Isso, Cleide. Calcanhares lá no chão, joelhos levemente dobrados, relaxa os trapézios, alonga as panturrilhas, relaxa a musculatura do rosto, deixa o topo da cabeça em direção ao chão, levando o queixo na garganta. Tem muito esforço, sem forçar demais o pescoço ou a nuca, inspira profundamente, vai caminhando em direção às mãos. Você com os joelhos dobrados, vem caminhando devagar, 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 cheguei aqui, vou agarrar os meus dedões com as palmas das mãos, indicador, dedo médio e polegar, solto o topo da cabeça em direção ao chão, flexiono os cotovelos e vou esticar minhas pernas de acordo com a minha disponibilidade. Não quero esticar completamente se é a coluna curva, mantém o selo flexionado não é um problema. Leva o queixo na direção do pescoço, solto o topo da cabeça. Se você não consegue segurar e manter essa extensão da coluna, leva as mãos no bloco e faz a Arta Uttanasana, ou seja, postura meia da flexão intensa. Então, pode apoiar a mão em uma cadeira, pode apoiar a mão no bloco. Se você leva as mãos no chão, é necessário que sua coluna esteja reta. Se ela não está reta, flexione os joelhos. Se ainda assim você não toca no chão, segura no... Inspira um... Dois... Três... 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 Eu vou pegar minha mão direita e abraçar minha panturrilha direita. Se eu estou aqui, que nem a gente já está aqui em cima, se você está aqui, não precisa abraçar a perna de trás. Mas se você conseguir levar as duas mãos no joelho, mantendo ela semiflexionada, não precisa necessariamente estar completamente esticada e isso, não precisa descer, a gente pode manter a coluna em 90 graus. Eu vou tirar a perna esquerda do chão e esticá-la para cima. Posso apoiar as mãos atrás da perna e no chão ou no bloco. Solto o topo da cabeça, respiro, 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 três... Quatro... Cinco... Abraço a minha perna esquerda. Mari, mesma situação, se você não consegue apoiar a mão no chão e levantar a outra perna, segura no bloco, segura no apoio aqui e vai fazer o mesmo esforço, tirar a perna e manter o teu apoio aqui, apoio alto, não tem problema, mas leva a perna lá para cima. Inspira um, dois, três, quatro, cinco, e desce a perna direita, flexiona os joelhos, apoio as duas mãos no chão e salto lá para trás em Katuranga Dandasana, lembra? Desce a perna direita, saltei, flexionei os cotovelos, desci, peito no chão, barriga no chão... Budhyangasana, postura da cobra. Eu vou inspirar, vou erguer minha cabeça, tirar o peito do chão e descer os cotovelos em direção ao chão. Não tira completamente o tronco, mantém só a parte alta do tórax para fora do chão e pressiona o teu osso público no chão. Empurra o osso acima da sua genitália em direção ao chão e percebe como aumenta a aderência da palma da mão no chão, como se ela quisesse fazer o movimento de deslizar para frente. Empurra o osso público no chão e tira o tronco ainda mais do solo. Inspira. Dois. Três. Quatro. Cinco. E relaxa, a orelha esquerda no chão. Relaxa os ombros, relaxa os braços, relaxa o rosto. Olha para frente e inspira, dessa vez a gente vai esticar o braço completamente, eu vou tirar todo o tronco do chão, esticar bem o meu braço, olha lá para cima com o meu queixo, tomar cuidado de não colapsar as vértebras da cervical, então não deixa o topo da cabeça e a parte de trás da cabeça pesados, se orienta pelo queixo, fazendo com que ele suba aos céus. Inspira, dois, três, baixa bem a sua testa, suas sobrancelhas, sua língua, quatro, cinco, e senta sobre os seus calcanhares em balasana. Vai saindo do chão, mantém o apoio dos joelhos, a gente vai trazer o braço, bastante na frente da parede, e a parede agora está acostumizada, eu dou aula no Parque de Serena, que aqui é inevitável, agora está acontecendo uma floresta aqui, os quadrinhos dela, tal, o barato, joelhos aqui, eu tenho apoiado com as canelas no chão, e essa distância vai mudar, eu vou me locomover desse lugar, então não importa tanto a distância, ela tem que ser o suficiente para que você possa apoiar os cotovelos na parede e, se possível, estar, conseguir sentar nos calcanhares, tá? Então não é muito perto, porque senão a gente não consegue fazer esse movimento, mas pode ser perto o suficiente para você depois arrastar um pouquinho as suas canelas para trás. E aí a gente quer levar a parte mais alta da cabeça na parede, ou seja, o queixo vai para a garganta e os cotovelos lá para cima, e eu quero tentar impedir que as minhas axilas se abram para fora, que é o comum. Então eu quero apertar o cotovelo na parede, entrelaça os dedos das mãos e empurra os cotovelos na direção da parede, ao mesmo tempo que você deixe o seu tronco solto e pesado em direção ao chão. E a gente vai ficar aqui durante 10 longas respirações, então encontra um lugar que não seja danoso para os seus cotovelos, para a pele do teu braço ou até mesmo um excesso de alongamento. Chega num lugar onde você consegue estabelecer esse contato da cabeça com a parede e essa extensão toda da musculatura dos braços e dos ombros. Manu, Cleide, Mari, não consigo ver, Lid, mas acho que todas vocês podem arrastar as canelas um pouquinho para fora, para trás. Deixar, até tirar os braços e fazer esse movimento de conseguir aí uma distância de 10 a 20 centímetros da parede para os joelhos. Cleide, tá legal agora, entrelaçou os dedos. E é o seguinte, tira as mãos da parede, as mãos descem na direção das costas, então aperta as mãos na direção do encontro entre as costas e a cabeça, e leva a parte mais alta da sua cabeça na parede. Para isso você vai precisar descer o queixo um pouco mais em direção à garganta. Eu acredito que pode ser possível distanciar um pouquinho mais, acho que Mari tá legal. Isso, mano, acho que aí tá legal. E aí, olha só, aperta os cotovelos em direção ao chão que você vai conseguir ter uma aderência melhor para fazer com que o tronco caia em direção ao chão com um pouco mais de peso. Então, os cotovelos lá na parede, deixa o centro do tórax descer. Mari, se você conseguir pesar os seus quadris em direção aos calcanhares, ao mesmo tempo que você faz esse movimento, não consegue. Tá bom, se você quiser ficar mais perto da parede também, ou até apoiar uma almofada nas tuas coxas, aí no teu bumbum, entre as coxas e as panturrilhas, porque é importante a gente ter um apoio, senão você vai acabar enrijecendo a musculatura que vai ficar, precisa ficar solta. Não, ao contrário, no bumbum mesmo, entre o bumbum e a panturrilha. Aí, apoiar, conseguir apoiar. Pode levar o dorso do pé no chão também. Você pode até dobrar, talvez, o travesseiro. E sai da parede. Devagar. Vai levando as mãos na parede. Aí, quando levou as mãos, empurra a parede, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou entrar na postura. Levando as mãos, levando os antebraços, entrelaçando os dedos, erguendo meus cotovelos o mais alto possível, levantando a cabeça na parede e aí puxando. Aí, eu chego na postura assim. Pra eu sair da postura, eu volto os cotovelos, volto as mãos, apoio as palmas nas mãos e empurro o corpo pra lá. E vai fazer mais uma vez. Então, ó, sentado. Agora, se você se sentiu confortável, caminha um centímetro, dois centímetros pra trás e pensa em obter um centímetro, dois centímetros pra cima do apoio dos cotovelos. Como isso? Levei a mão lá em cima, lá em cima, e vou descer com o peito em direção às coxas e aí levar o cotovelo no lugar mais alto possível que eu consigo manter esse apoio na parede. e entrelace os dedos das mãos. Olha só como a minha cabeça já cai mais pra baixo, porque ela já não encosta mais na parede. Eu cheguei mais longe ainda. Aumentei o espaçamento que eu tenho aqui do tronco. E levo as mãos na direção do centro da coluna e vou relaxando o tronco, deixando o peso do corpo todo cair sobre os cotovelos. Empurro os cotovelos na parede. Todo o seu corpo está aderido no solo através das suas canelas e você empurra as paredes e encontra essa resistência. respira, 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 volta as mãos na parede, esticando aí teus braços, levando as mãos, empurra o tronco pra fora, tira a cabeça. Gente, o que que lembra pra vocês isso aí? Sassala, né? Então, construção do que que a gente está querendo fazer aí? Eu quero distância das pontas do meu cotovelo aos meus ombros. Então, esse incumpridar dessa lateralidade aqui é o que a gente está tentando obter. Então, e esse peso, eu quero essa distância pra que o meu corpo não fique coagulado aqui na hora que eu estiver apoiado aqui fazendo o Shirsasa. Então, tá? Esse lugar aqui, essa abertura das escápulas, tá com um apoio mais sólido. A gente vai fazer isso agora no chão, tá bom? Então, eu vou ter que fazer uma renovação aqui, tá até uma batalha, já mandei e-mail pra todo mundo, pra central de ajuda, ainda não tem negócio aqui do limite. Então, já mando... Com os quadris, subir com os quadris do chão, tirar joelhos do chão, tirar quadris e obter esse apoio dos antebraços igual, buscar essa similaridade aí que a gente obteve. O que eu posso tentar fazer de variação enquanto eu estiver aí? Tirar um pé do chão e levar pra cima. Ou a gente pode... Manu, eu sinto que se você quiser fazer essa tentativa de subir com os pés na direção da parede também, com os dois pés, aí vamos trabalhar junto, eu vou fazer essa demonstração aqui, aí você também fica a seu critério se você quiser subir direto. Na verdade, essa recomendação acho que vale pra todo mundo, eu vou deixar vocês tomarem essa decisão de acordo com como vocês se sentem com o corpo. Então, pra todo mundo vale a mesma orientação, uma distância de 15 a 20 centímetros da parede, entrelaçadas as minhas mãos com bastante aderência nas costas das mãos, eu tô nas pontas dos meus dedos, buscam as costas das mãos pra aderir bem a pegada. Cotovelos no chão. Aderência da pele dos antebraços pra abrir os cotovelos, mas eles permaneceram imprestos no tapetinho. Vou empurrar a base das palmas das mãos lá pra frente, pra ficar bem, o triângulo bem sólido, vou levar o topo da cabeça no chão. Então, a primeira lição é essa. Não importa se você tá com os joelhos muito distantes, seu joelho tá bem pertinho, o importante é você ter certeza de que é o topo da sua cabeça que tá apoiando no chão, e não essa parte acima da testa. Eu quero olhar, ser capaz de olhar reto. Quando eu apoio a cabeça, eu não quero olhar em ângulo pro chão, eu quero olhar lá pra trás retinho. Primeiro passo. O segundo passo é apoiar a conta dos meus dedos no chão, onde eu me sentir mais confortável. E aqui a gente vai inspirar, expiro, e aí eu vou empurrar o quadril pra cima. Eu não quero aqui empurrar as pernas muito altas e subir direto e encheçar. Senão, o que eu quero é, eu quero com as pernas suaves, aqui pra eu fazer um movimento com elas mais fácil, mas eu quero apertar os cotovelos no chão, a ponto que eu consiga tirar o topo da cabeça do chão. Não preciso tirar a cabeça igual eu tô tirando aqui, mas eu quero que você sinta a sua cabeça ficar mais leve, conforme você empurra os cotovelos no chão. A gente vai fazer três empurrões. Então, inspiro, expiro, empurro pra fora, e desço, inspiro, expiro, empurro pra cima, desço, inspiro, expiro, empurro pra cima, desço, joelho no chão, balastra. Não quero sobrecarregar meu pescoço, não quero sobrecarregar minha nuca, quero fazer um esforço direto nos cotovelos, que foi exatamente o que a gente fez agora ali na parede. Tudo bem? Todo mundo vai subir igual, a gente não vai tirar os pés do chão ainda, quem quiser é na próxima, senão a gente repete. estrutura bem solidamente essas mãos, esse encontro dos cotovelos no chão. Lá, Manu. Mais um pouquinho distante da parede, um pouco, Manu, pensando em 20 centímetros, que é o entrelaçar dos dedos, vai ter de distância ali. Apoiou a ponta dos pés no chão, tirou os quadris do chão, ergueu os quadris. Não precisa esticar as tuas pernas, fica com as tuas pernas aí suaves, caminha um pouquinho mais, Mari, pra ficar menos peso, pra você ter que levantar. Leva o queixo lá na garganta, apoia bem o topo da cabeça no chão ainda, não tira não. Lá no lugar, Cleide, mão de shirsasa, na cabeça, lá na tua mão, cabeça aqui. Caminha um pouquinho mais, Cleide. E olha mais pra cima, leva o teu queixo mais na garganta. Aí, esse lugar aí. E aí, tenta empurrar os cotovelos em direção ao chão e a cabeça deve ficar leve. Ah, muito bem, voltou a cabeça. Isso não precisa se deslocar tanto pra longe dos cotovelos. É fazer mesmo só essa movimentação de erguer a cabeça no mesmo eixo. Então, inspiro, expiro, ergo a cabeça e desço a cabeça. Inspiro, expiro, ergo a cabeça e desço a cabeça. Inspiro, expiro, ergo a cabeça e desço a cabeça. E descanso em balaça. Muito bem, Cleide. Esse movimento da escápula tá ótimo. Pensa só em retornar com a cabeça no chão do mesmo jeito que começou lá na primeira postura. Tá? Então, tenta diminuir essa inclinação do eixo da sua cabeça. Deixa eu tirar a voz. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Acho que o de Cleide travou. Vamos mais uma vez. E agora, deixa eu voltar aqui comigo. A gente vai nessa segunda vez. Se você sentiu confiante o suficiente para investir num novo movimento, o movimento que a gente vai tentar agora é eu vou tirar a cabeça e tirar o pé. Comer o pé, volta a cabeça. Tanto cuidado é o seguinte. Você quando tirar a cabeça, você tira a cabeça, mas não tenta fazer esse movimento de empurrar o corpo para trás, não. Ó, pensa só exclusivamente nesse movimento de empurrar o cotovelo para o chão. Nada mais acontece. Não muda o eixo, não muda o apoio dos pés, nada. aqui nessa estrutura. Empurrou os cotovelos para o chão, tirou o pé, levou o calcanhar no bumbum. Levou o pé no chão, levou a cabeça. Inspira, respira, tirou a cabeça, levou o outro pé no bumbum, levou o pé, voltou a cabeça. E a gente vai fazer três vezes também de cada lado. Mais uma vez. Bem, Mari, se você não se sentir confortável para tirar um pé, mantenha esse mesmo exercício que a gente fez no começo. Isso, Manu, tirou a cabeça, leva o calcanhar no bumbum. Isso. Cuidado para não mexer o ângulo da sua cabeça. Queixo na garganta, topo da cabeça no chão. Aí, levou o pé no chão, levou a cabeça no chão também. Inspira, depois expira. quando tirou o ar do corpo, tira a cabeça do chão, leva o outro calcanhar no bumbum. Muito bem. Volta lá o pé, mais duas vezes de cada lado. Lembra dessa condução. Inspira, aí expira, depois tira a cabeça do chão, depois tira o pé do chão, volta o pé e depois volta a cabeça. Mais uma vez de cada lado. Empurra o cotovelo no chão, Mari, tira a cabeça do chão, empurra com força esse cotovelo, mas sem levantar a cabeça, tenta levantar o rosto. Muito bem, Mari, sentou, para os pés, tira o pé um de cima do outro. Relaxa, embalasana, leva as mãos para trás. e se agora eu relaxo embalasana, relaxa lá, Mari, numa posição de descanso, se você quiser se deitar, se for desconfortável para você ficar na postura da criança agora. Fica sentada, mantém seus olhos fechados, volta nesse lugar de introspecção e permite que a invertida ela tome esse espaço no corpo que a tendência é que a gente acabe estimulando demais a nossa cabeça e quando a gente volta de uma vez os pensamentos ficam um pouco confusos, a sensação física acaba sendo um pouco diferente, meio estranha. então é legal que a gente usa esse momento de acolhimento, de amparo, de conforto para poder retornar devagarzinho com as mãos ao lado do rosto empurrando o tronco para cima. Agora a gente vai para Salamba, Sarvangasana na postura do apoio sobre os ombros. Posso obter aí a ajuda da parede na minha frente, então eu vou sentar bem gratinho da parede, vou girar o tronco, apoiar minhas costas no chão, pegar os pés na parede, empurrar o meu quadril lá para cima, interlaço meus dedos nas mãos, apoio bem as minhas escápulas, vou levar as mãos sobre o quadril, levar as pernas lá para cima e se possível eu como a ponta dos dedos das mãos perco ainda mais os meus quadris e levo a mão com o apoio no meio das costas em Sarvangasana deixando o tronco desmoronando sobre os ombros e tendo esse untado desse tônus sendo resgatado desde a musculatura abdominal para que os meus trapézios e os meus ombros fiquem cada vez mais livres, macios, bem soltos. mantenha o olhar na linha do umbigo ou vai fechar o olhar na direção do meio das narinas, no nariz, no pontinho do nariz, uma respiração normal, sem de esforço, a ponta dos pés em direção ao teto contraindo a musculatura das coxas para que o interior das pernas cresça na direção dos tornozelos internos e também uma lateral externa das coxas crescem em direção aos tornozelos externos. Eu vou deixar que a ponta dos dedos dos pés caia na direção da cabeça se possível tocando o chão na postura do arado alasana e aí eu entrelaço os dedos das mãos levo meus braços em direção ao chão ergo meu ânus em direção ao teto estico as minhas pernas puxo a ponta dos dedos dos pés em direção às minhas canelas as minhas faço essa abertura da minha pélvis girando minhas coxas para dentro mantendo o olhar interno os ombros e os trapézios relaxados e o erguimento do quadril inspiro eu vou flexionar os joelhos apoiando o lado das minhas orelhas devagar retornando com as mãos para apoiar os meus quadris as minhas costas e vou desenrolando minha coluna vértebra por vértebra mano leva um pé fechadinho lá na direção da parede da tua janela e isso faz esse contra-movimento com a perna direita com a esquerda até apoiar o pé muito bem apoiou os dois pés desceu os quadris relaxa o teu rosto relaxa o pescoço relaxa os trapézios abraça as tuas canelas deixe o peso das suas mãos fazer com que os joelhos fiquem ainda mais pesados e eu vou me acolher aí no meu espaço para deitar em Shavasana durante essa prática de Shavasana eu vou realizar o Pranayama Ujai onde eu vou guiar vocês auxiliando aí nessa contagem de tempo pensando em obter um ritmo de respiração cada vez mais lento e uma quantidade de respirações cada vez menor por minuto agora é a hora de você encontrar dentro do seu corpo esses pontos de tensão que foram observados durante a prática construídos ao longo da sua vida e vão começando a tomar um caminho de relaxamento e aceitação para que eles possam ceder e serem substituídos por sensações de conforto e relaxamento percebe como o seu corpo é pesado percebe como ele recebe os esforços da gravidade sem nenhuma resistência a sua pele cede em direção ao chão e você percebe a superfície de contato existe uma parte de trás do seu corpo no chão percebe como o peso que o seu corpo tem fica cada vez mais intenso conforme você permite que a musculatura interna se solte e as tensões caindo por terra cada vez mais rápido se dissolvendo e criando espaços para percepção toma consciência da sua respiração e procura realizar o menor esforço possível para controlá-la apenas toma conhecimento do ar que entra e sai de forma voluntária para o teu corpo a cada nova respiração o ritmo diminui e o ar fica cada vez mais espaçado mais distante e a sua respiração mais profunda e a gente começa contando até quatro para progressivamente aumentar a nossa respiração buscando manter o mesmo número de movimentos na inspiração e na expiração procurando obter uma percepção nítida e clara do movimento que acontece entre esses dois esforços então inspira antes de expirar percebe o momento que intercede essa respiração como um momento sublime como um momento meditativo para que você possa obter cada vez mais acesso à sua consciência aumentando o poder de percepção então inspira um dois três quatro expira um dois três quatro inspira um dois três quatro expira um dois três quatro expira um dois três quatro expira um dois três quatro Inspira um, dois, três, quatro, expira um, dois, três, quatro. Inspira um, dois, três, quatro, expira um, dois, três, quatro. Mais um, inspira um, dois, três, quatro, cinco, expira um, dois, três, quatro, cinco. Inspira 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 um, dois, três, quatro, seis. Inspira um, dois, três, quatro, cinco. Inspira um, dois, três, quatro, cinco, seis. Inspira um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais um. Inspira um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Inspira um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Inspira um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Pouco ar por minuto. Sem muito esforço. E expira soltando toda a musculatura do seu corpo em direção ao chão. Relaxando todas essas tensões. Permite que todo esse acúmulo de energia que você obteve nesse pranayama sirva para dissipar qualquer tensão que ainda exista no seu corpo, na sua mente. E toma consciência dos seus arredores, do seu corpo no chão. E toma consciência dos seus corpos. Tome uma inserção profunda. Respira, respira, calma com as percepções sobre a superfície do seu corpo, respira e respira. Respira, vai abrir e fechar os dedos das suas mãos sem pressa. Movendo também os dedos dos seus pés, os tornozelos e trultos. Entrelaçar as mãos acima da barriga e espreguiçar com as pernas pro longe dos braços. Pressiona os teus joelhos, apoia os pés no chão, deixa as pernas tombarem pra direita e se acolhe também pro lado direito. Recolhendo as pernas próximas ao seu tronco e quando se sentir confortável vai usar as mãos pra ficar sentada com as pernas cruzadas. Eu vou unir as palmas das minhas mãos na frente do peito. Colocando bem, aquecendo bem as minhas mãos, vou apoiar as palmas sobre os meus olhos, passando por todo o meu rosto, pela cabeça, pelas orelhas, pescoço, nunca, ombros, braços, peito, tronco, quadris, pernas e os pés. Mais uma vez, mais uma vez, esprego bem as minhas mãos e novamente apoiar todos os olhos. E novamente eu levo as mãos no centro do peito. E através de Ishvaryaya, que é um preceito do Yoga Sutra, onde através do estudo pessoal e do estudo das escrituras eu reconheço modelos para que eu possa configurar as minhas ações através dessa autoconciência, através dessa independência, dessa autonomia acerca do meu ser e acerca da minha responsabilidade, da minha consciência para que então eu possa agir da melhor e mais elevada maneira possível. Eu agradeço a vocês por mais esse encontro. Namastê.